Opa! Brilza! Aqui é o Shard, vamos a mais um vídeo de Spar Dragon 2, Riptos Rage! É... a gente parou aqui nesse Colossus, eu não fiz ela inteira porque não deu tempo Mas agora eu acho que eu estou apto para enfrentar aquele bichão ali que o irmão... Qual que é o teu nome, irmão? Irmão Nerd... o irmão Nerd falou que eu não... Não... de fato eu não estou pronto para enfrentá-lo Você vai ver, irmão Nerd... Nerd, você vai ver Como eu vou matar ele todo Oh! Ah, isso! Pula, 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 filho da... pula! Aê! O Totem caiu na cabeça dele, matou, falou Eu pensei que o Yeti era mais... era mais forte do que isso Eu acho... é... Eu pensei que o Yeti era mais... mais forte do que isso Eu acho que ele era só cão que lá... e não morde... de qualquer jeito... eu estava guardando esse talismã sagrado... para ter certeza que o Yeti não iria engolí-lo... O... Pau! Aí está o talismã que eu já tenho... por causa do motherfucking save... automático save que eu esqueci... e eu me furei com uma agulha... mas abriu aqui, ó... Ah, eu sou muito bom nisso, cara... eu sou muito perceptor... eu vi que abriu quando caiu... eu... eu só cheguei até ver o Yeti lá... eu queria ver se eu já podia matar ele... Para eu não perder tempo do vídeo, né... Eu entrei lá e ele morreu... daí eu... Falei, ah, beleza... então eu vou começar daqui... Aí eu fui sair... só que... eu dei Egypt... Egypt level... eu li... Exit game... só que daí eu saí do level... Pensando que... olha, é gelo, cara... que da hora... Pensando que eu ia sair do... do jogo... E daí ele salvou automático e eu já tinha pego talismã em... things like that... no... Mas... Tanto faz... Ele não pula... 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 pula assim... Da hora, cara... gelo... Gero... 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 Fala... Fala, irmão Kipe... Ah... Espário, bem-vindo... A gente encontrou... Ah... A gente encontrou... Olha as ideias... Tá, eu vou traduzir de outro jeito... A gente... A gente... Viu... Que Rock... É um... Calmo... É um esporte calmo e pacífico... Você gostaria de entrar... Na... Partida contra o nosso go... Ahn... Goleiro... Ooooooooyah... Yes... Please... You have two... Você tem dois minutos... Para fazer cinco gols... No... No... No gol vermelho... Ah... Tudo bem, mané... Vem esse cara aí... Esse cara aí não é de nada... Tá ligado? Eu sou... Spyro... Meu nome é Spyro... Eu... Nado... Ah... Sai daqui, mané... Vai... Gonna get it... No... Oh... Toma, meu amigo... Toma... Joga aqui de novo... Cadê? Ah... Eu tomei um gol? Foi isso? Ou eu não posso tomar gol? Vem cá... Acho que eu não tenho como tomar gol, não... É só eu fazer... Gol nele... Oh... Eu sou muito ruim... Não tem como ir mais lá... Ih... Eu tomei um gol... Meu Deus do céu... Foi gol contra, cara... Beleza... Ele está ganhando por agora... Mas não importa... Porque os gols dele não conta... Velho... Você é muito chato... Deixa eu ganhar essa porcaria logo... Vou acabar perdendo e vocês vão rir de mim... Só porque eu perdi, né... Vocês são tudo amigo da onça mesmo... Oh... Velho... Na boa, cara... O cara tem reflexos ninja... Tá bom... Chega aqui... Chega aqui... Let me eat this up... Toda vez que eu pego o disco... Todo mundo vibra... Ah... É... Bate o taco no chão mesmo... Babaca... Ah... Odeio isso... Zoio... Você tem que tacar o disco pra mim... Não adianta se tacar pra ele... Beleza... Eu tenho que fazer 5 gols... Só tenho 40 segundos... Ah... Não tem um jeito de eu ir mais rápido nessa porcaria aqui, cara... Demora muito pra chegar até lá... Tá, beleza... Tem como eu mirar... Não... Oh... Boia... Velho... Na boa, cara... Eu vou perder essa birosca... Birosquenta... Dos pântanos... Tá bom... Não tem como mirar, tá, gente... Oh... Ah... Eu queria entrar no gol... Não deu certo também... Ah... Aqui eu já tô perdido... Se eu não conseguir fazer... Se eu... Não consegui fazer até agora... Não vou conseguir em 10 segundos fazer mais 3 gols... Então é isso aí, pessoal... Vamos tentar... Novamente... Gol... Você tem que... Ter mais foco para conseguir... Quer tentar de novo? É... Você pode melhor... Que eu... Que eu... Vou acertar, ó... Aí, ó... Eu sou muito bom... É, vai... Bate esse taco no chão mesmo, meu rapaz... Bom mesmo se bater... Ó... Já peguei também a maestria da coisa aqui... Só que eu errei... Ah... Como eu não passei nele, velho... Tá bom... Vem cá... Parece que eu tô pegando o jeito da bagaça... Vem cá, discotário... Gol... Gol... Eu sou muito bom... Isso aí... Fica de boa... Fica ok... Ah... Você escolhendo pra cá... Ai... Ele tá com o outro lado... Que maldição... Tancamos... Pensei que eu tinha pegado... Ah... Cheguei muito perto... Pera lá... Ah... 30 segundos só, espalho... Faz alguma coisa direito... Nossa... Vida... Pega... Pega... Cara, eu passei pelo disco... Por que você não comeu o disco? Enganei o goleiro... Nem viu... Não sabe nem... Um raio... Um raio que ataca ele de todos os lados... E agora, goleiro... E agora, goleiro... Aí, pegou... Droga, vou perder... Vou perder ride... Ah... Pega... Droga, por um gol... Não... Não acredito... Não creio... Beleza, gente... Voltei... E eu... Descobri o que tem que fazer... Pra ganhar essa bagaça fácil... É o seguinte... Você tem que fazer... Tudo que você tem que fazer é simples... É gol... Não, zoeira... É só você... Ir tipo... Pra um lado... E na última hora virar... Ó... Ó... Ele ficou ali ó... E ele é lentinho... Ah... Facinho... Facinho... Perdeu, otário... É... Muito bem... Fique... Toma essa aí... Pra você... Uh... Uh... Ele me deu uma das suas... Orbs... Obrigado, meu amigo... Agora a suma da minha... Opa... Você queria jogar um a um... Maybe later... Tá... Talvez mais tarde... Eu não sei se eu preciso disso mesmo... Pra... 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 Ganhar mais orbs... E completar essa fase... Mas vamos fazer um outro negócio rápido... Que o nosso tempo é escasso... E ele está quase acabando... Sai daí, meu amiguinho... Sai da minha frente... Que atrás vem gente... Vamos fazer o bagulho da... Da mola aqui... Olha só... Agora... Parece que... Que eu estou dando... Saltos... Mortais... Uh... Triplos Carpados... Mega Twister... Tê... 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 Pão... Tá... Eu não sei o que eu estou fazendo... Mas... Tudo bem... Porque... Olha só... É o professor... Ele tem um fanta... Eu lembro desses fantasmas... Pera lá... Já falo contigo... Professor dos fantasmas... Fala aí... Uh... O fantasma foi pra longe... Professor... Graças a Deus... Graças a Deus... Você espantou... Aquele espírito maligno... Mas agora... Ele vai se esconder nas estátuas... Se você... Jogar... Fogo em todas as dez estátuas... Eu tenho certeza que... Que isso... Vai afastá-lo... Para sempre... Flam... Flam... The Dantic... Greenscar... Essas aqui... Uh... Oh... Yeah... Uh... Oh... Yeah... Tá bom... Agora as estatuetas... Ficaram malignas... Meu irmão... É isso mesmo... Haja coração... Não sei do que eu tô falando mais... Mas tudo bem... Porque... Eu lembro onde tem essas estatuetas verditas... Que tem uma... Bem aqui... Onde é que tá? Onde que é o lugar onde o Yank tava? Aqui não, né? Ou era? Não... Não era aqui não... Chardê... Chardê... Ó... Tem outra aqui... Beleza... Já foram três de dez... Três de dez... E... Ainda temos... Chete... Para conseguir tudo... Aqui tinha uma, né? Achou que ia escapar de mim... Acho que essa é aquela que fica tipo... Pra você procurar, tá ligado? Acho que é aquela lá... Tudo bem... Vamos continuando aqui... Mata a pinguim... Anão da Patagonia... Não da Magnolia... Não da Patagonia não... Que Patagonia... Do que você tá falando, meu irmão? Como que eu subo ali? Tem uma estátua... E um bode... E um... Touritos... Tudo bem... Vamos voltando aqui... Porque eu vi... Várias estatuetas... Loucas dessas... Por aqui... Ó... Tem uma aqui... Aqui é o começo da fase... Tá, pessoas? Já foram seis... Faltam três... Bela matemática... Ali não era o começo da fase... Eu falei errado pra vocês... Já foram seis... Faltam quatro... Eu sei matemática... Tá... Não sai da burra assim... Ah... Pinguim... Magnolia vai ficar vivo... Ô... Ficou vivo... Cara... É um sobrevivente... Que isso... Caramba... Eu fiquei mó tempão naquele hockey lá... Opa... Que que ele lá voando ali? Tem um... Cara... Era pra ele ter ido embora, não? Ah... Maldição... Sai daí... Olha só onde tinha uma... Nem tinha visto... Sai da minha frente, carinha... O cara é chato... Vai queimar também... Queimou... Seque... Vocês me entendem... Fala Zoe... Valeu pelo raio, minha jovem... Beleza... Vamos continuando aqui... Ô... Tem uma mola por aqui... É... Ah... Isso é bacana... Então eu já sei como é que eu vou subir lá... No lugar... Dos... Touros... Amendoins... Raivosos... Conseguimos mais uma alma para a nossa collection... E mais uma estatueta para a nossa... Inception... Olha que tem coisa... Meu amigo... Meu amor... Esta última... Não tem nada lá... Oração... Pra... Essa música... Eu não achei boa... Só fica a mesma coisa... Porcaria da música inteira... Velho... Vai criar letra... Decente... Mulher... Uhuuu... Nossa... E ele nem fica tonto... Minha gente... Ah tá... Vou ter que pular para outro lugar... Tem que pular para cá... Provavelmente pular para cá... Para conseguir atitude... Altitude... Não atitude... Suficiente... Para cair... AK... 47... Já deve ter dado tempo... E eu aqui... Enrolando vocês... Ah... Meu Deus... Sou muito enroladeiro... Tá bom... Ah... Aquela estátua ali... Ah... Aqui tá o foguetinho... Vai foguete... Para o alto e avante amigo... Para o infinito e o além... Boa... Ô... Tum... Ah... Não me esqueci do que aquele... Tigre... Me ensinou... Tá beleza... Eu queria fazer pelo menos todas essas estátuas... Quantas faltam? Não fala... Ok... 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 Não fala quantas estátuas faltam... E você vai ter que descobrir... Sozinho... Beleza... Aqui tem... Está... Ah... Olha... Tinha um lugar escondido... Tem um lugar diferente... Lá depois da saideira... Outro... Outro... Oito... Faltam... Por que eles não falam de tão as estátuas... Para mim? Eles não são irmãos da fraternidade... E abençoalidade... E sensu... Não... E não... Por que eles não podem apenas... Falar... Oh cara... As estátuas estão em... Tal... 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 Leste... Oeste... Sul... Norte... Leste... Oeste... Sul... Ae... Maluco... Agora levanta... 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 Escravo... Boa Pingo... Tá... Eu vou ficar em voz rápida a partir de agora... 1... 2... 3... Dois... Beleza... Porque eu... Eu... Já estou estendendo esse vídeo... Demasiadamente... Estendido... E eu vou demorar um pouco... Para encontrar todas as... Olha a besteira que eu já fiz... Ah... Eu não vou usar aqui... Será que eu ia usar ali? Se eu posso usar o elevador instantâneo mágico? Exatamente... Minha gente... Isso aqui é difícil para cachola... Hum... Tem lugar aí... Oh... Shad entende... Das coisas da vida... Eu estou falando em câmera lenta... Para que vocês ouçam normal... Oh yeah... Falta só um... Ah não... Foram todos... Muito... Muito bem... Spyro... Eu... Esqueci qual que era a vasilha... Vai ser outra agora... Muito bem... Spyro... Você... Assustou aquele... Espírito do mal... Por que você não pega isso? Eu emprestei... Eu peguei emprestado... Do templo... Eles não precisam... O que que é... Meu velho... Ah... Obrigado cara... Era tudo o que eu sempre quis... Papai Noel... E... Isso... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se vocês gostaram... Clique em gostei... Gostaram muito... Clique em favoritos... Querem ver mais vídeos de Spyro Dragon... Clique em próximo anterior... Que eu vou deixar em cima do vídeo... Querem ver vídeos de jogos mais atuais... Tais como... Skyrim... Clique em inscreveres... Que eu vou deixar em cima do vídeo... Também... Querem ver... Ah... Deixar dica... Comentário... Qualquer coisa do tipo... Podem deixar... Aí nos comentários... Que eu vou ler... Vou responder... E... Quisá... Sei lá... Enfim... É... Muito obrigado... Pra quem assistiu... Aí... Está aí até agora... Aguentando tanta besteira no ouvido... E... É isso aí pessoal... Espero que vocês tenham gostado mesmo... Se espirrar enquanto eu assisti esse vídeo... Saúde... E... É isso aí pessoal... Adiós... Muchachos... Saúde...